Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder debater e trocar ideias com os outros candidatos. Também quero agradecer a você, eleitor, você, leopoldense, que nesses últimos dias parou para conversar, para escutar as nossas ideias de uma nova São Leopoldo, e deixar aqui registrado que São Leopoldo, sim, que você, leopoldense, tem uma oportunidade ímpar de entrar numa nova era de gestão administrativa para o futuro da nossa cidade. Esse ciclo do PT deve ser encerrado no dia 6 de outubro, e eu estou aqui como uma opção, um jovem que já foi vereador, que tem conhecimento para fazer a gestão do município, tem a coragem de fazer o que é necessário, as escolhas políticas necessárias para o futuro de São Leopoldo. Então, quero mais uma vez reforçar aqui o meu compromisso de fazer uma política voltada para você, não para os políticos, uma administração pública voltada para tu, que o serviço público chegue lá na tua casa, que eu, como gestor, simplifique a tua vida, e tu possa ter orgulho da cidade que tu mora, que tu tenha segurança, que tu tenha educação e tu tenha uma saúde, que é o básico que uma administração deve fornecer. E aí podermos avançar para ter uma cidade com harmonia, uma cidade que a população esteja feliz e orgulhosa de morar. Então, agora, dia 6 de outubro, vote 20, vote 20 para renovar São Leopoldo, vote 20 para entrarmos numa nova era de gestão pública em São Leopoldo.